Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de mencionar que sou brasileira e amo o meu país. Ocupo uma cadeira nesta casa para dar voz a centenas de mães vítimas de violência no nosso país. Acredito que, pela política, damos o exemplo para os cidadãos. Por isso, quero externar um fato que ocorreu neste último dia 19 de março, quando Barack Obama, presidente dos Estados Unidos da América, visitou Cuba. A primeira visita oficial depois de quase 90 anos. Esta visita é um grande exemplo de humildade, de vontade de fazer o bem. Isso me dá ânimo para continuar acreditando que o perdão é o único caminho para a paz entre as pessoas. Por isso, senhoras e senhores, não podemos subestimar a força da política. O presidente Obama será lembrado pela sua atitude fraterna de fortalecer uma corrente do bem. Enquanto aqui, no Brasil, nós lembraremos com muita tristeza do ex-presidente que tentou virar ministro para escapar da justiça. Por isso, peço aos magistrados que ouçam o clamor do povo brasileiro por justiça, pois não pode existir a paz sem justiça, assim como não existe a justiça sem o perdão. Porque, na verdade, eles deveriam pedir perdão ao povo brasileiro, que confiou, deu um voto de confiança. Cadê o sentimento de gratidão ao povo brasileiro? Muito obrigada.